Atenção, toca o plantão. Opa! Opa, opa, opa! Toca o plantão! Toca o plantão! Calma aí que eu nem vi ainda porque eu tô procurando o plantão globo, velho. Calma aí, velho. Vou aproveitar pra pegar uma água também. Eu tenho uma revelação. Ontem à noite, eu pensei uma parada. Tá. A comunicação telepática existe. E ela não está nem em discussão se existe ou não. A telepatia existe. Porque ontem de madrugada eu pensei, caramba, mano. Tá tendo um pega-pega severo na dança das cadeiras. E eu sei que o homem que tem escuta nas casas e gaming houses de todos os times do Brasil tem informações. Eu telepatizei, Roque Marques. Me libera o furo amanhã. Me libera o furo amanhã. Me libera o furo amanhã. Eu acordei e ele liberou o furo, velho. A telepatia é real e aparentemente falem na furo também é real. Mas oferece valor abaixo da multa, Pocão. Meu Deus! Crack, você é um gênio, cara. O modo como você faz toda a apresentação. A mudança no tom de voz quando foi falado de como ofereceram o dinheiro, cara. Que honra que eu tenho de fazer esse programa com você, Crack. Que honra. Cara, eu acho que isso daí, velho, pra quem quer o Falem na Fúria e eu sou um deles, como torcedor, como comentarista, a gente é outra história. A gente vai comentar o que a gente tá vendo, o que é, o que não é. Como torcedor, eu quero muito ver o Falem na Fúria. E eu acho que isso é só o primeiro passo. Então eu não fico triste com isso. Eu acho que agora, putz, agora é o Akari lá de pôquer, lá, querendo blefar no começo, pagar essa obedi-blad. Dançar a dança. Agora eu acho que começou a dança. Mas pelo menos essa dança já tem o sim do Falem. Em questão, eu acredito, do que o Falem vai receber e do que o Falem vai poder fazer com a carreira dele, né? Tipo, você vai ter que... A gente vai ter um centro de treinamento em Malta. Você aceita isso? Vai ter que treinar lá e tal. O sim do Falem, pra mim, é uma notícia mágica, magistral e muito importante. Eu acredito que agora dependa da Fúria e acredito que a Fúria vai dar o jeito dela aí pra conseguir confirmar isso daí, né? Caso a negociação por Falem se concretize, as equipes ficarão Fúria, Arte Falem, Cacerato e Yuri, Colt e Guerri e reservas aí, drop safe, faltando mais um. E Imperial mantém a line aí, faltando um também. A Pocão, tá aqui o homem comemorando. Eu acho que assim, é o que o Brasil quer, né? E eu acho que é o que todos nós queremos, não só em questão de finalmente ter esse encontro aí, né? De Falem jogando Cacerato e Yuri, como a própria questão de criar um hype pra comunidade, como a questão de nível de jogo, velho. Aqui é uma espécie de final feliz, vamos dizer assim, caso venha a se concretizar. Com todo respeito, é Imperial, tem todos envolvidos aí, mas eu acho que o mais próximo de um Dream Team é o mundo onde tem Falem, Cacerato e Yuri. Eu acho que é por aí, né, velho? Isso é positivo, né? É, eu acredito que sim, eu acredito que sim, com certeza, velho. A gente quer muito ver, até porque, por toda a história, né, construída pelo Falem, dentro do jogo e fora do jogo, né? Porque é um cara que todo mundo, né, como eu sempre falei, brincando, e não era brincadeira, né? Outros campeões mundiais tiveram outros times também, mas nenhum teve o sucesso, vamos dizer, de marketing que o time do Falem teve, né? Então, assim, acaba por mérito e muito trabalho também do Falem, que o Falem, ele também leva toda essa legião de quem quer assistir ele. Isso vai ser bom pra Fúria também, né? Então, abre a porra do bolso aí, Fúria, tá? Alô, Neymar, vamos fazer isso acontecer aí. Fala meu nome. Michel. Fala meu nome. Crack. Fala meu nome. Quigrão. Fala meu nome. Thomas Shelby. Fala o meu nome. Jean. Fala meu nome. Panterão. Ah! Alô, Neymar é o caramba! Alô, Panterão. Fique de olho no Donos da Bala. Porque quando a gente for analisar o semestre de Fúria, eu vou vazar quem é o quinto jogador. Opa! Vamos lá. Apocão, qual a chance da camiseta do Fúria não ter um Ed da Falem Gear? Zero. Eu diria zero. Zero, tá? Então, aparentemente, todos os pingos nos Is já foram colocados em questão técnica, de time, quero jogar com esses caras aqui. Em questão também empresarial, vamos dizer assim. Também parece que foi isso. E aí, me parece, é uma questão aí, né? Pelo menos de acordo com o Rockmarx, uma questão apenas financeira. Apocão, posso te levar no mundo? Pode. Não tem nada mais Fúria do que não pagar, manter o safe, tirar o drop e subir o caos. Não tem nada mais Fúria do que isso. Se você olhar o passado Fúria, a lógica é essa. Não tem nada mais Fúria do que isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Não tô botando juízo de valor nenhum. Tô querendo dizer que se Fúria for Fúria, é isso que vai acontecer. Cara, o pior é que assim, quando eu fiz o primeiro vídeo da Fúria sobre isso daí, eu coloquei a opção do Cauês, que é uma opção muito boa, apesar de que agora ele já tá confirmado, né? Que o Major de 2024, que é o primeiro, ele já poderia jogar. Então seria uma opção muito boa. Mas, né? Depois que você admite que vai conversar com o Fallen, o Rockmarx admite que o Fallen disse sim. Olha, cara, eu vou te falar, se realmente, a não ser que seja um valor astronômico o que a Imperial tá pedindo no Fallen, meu amigo, cara, eu não vou nem falar a minha real opinião, mas vai dar uma... Vai dar uma... Eu vou falar uma coisa. O Michel não quer o professor no Fúria, meu amigo. Eu quero, não é pouco não. Eu quero muito. Eu já tô querendo há muito tempo. Me dá essa parada. Qual é a parada? Me bota Fallen com o Cacerato. Me bota Fallen com o Yuri. Irmão, vamos ver. Mas, mano, eu estou aqui vindo a público em meu nome. Eu não vou nem te envolver nessa treta, maestro. Mas se você quiser, é bem-vindo. Alô, Akari. Alô, Jaime. Eu duvido vocês pagarem o Fallen. Eu duvido. Eu só acredito vendo. Toda a história Púria desde o interior de Minas Gerais até agora diz que o Púria não vai pagar. Porque o problema não é pagar o Fallen. O problema é pagar o Fallen e pagar a porra do Elige ou as luvas do Fer, maestro. Luvas do Fer é um escambal, pô. É luva. Tem que ter luva, meu velho. Não tem conversa. Tem que ter luva. Luvas do Fer é um escambal. O Fly já veio aqui pra lá. Ah, o Fly já falou tem que ter luva. Olha, o Fly não é eu. Que eu tô me controlando aqui, hein? Alô, Fúria. Alô, Feira. Alô, Fallen. Ó, ó. Eu tô de olho, viu? Eu tô de olho. Eu não sou o Rock Marques, mas eu tenho o WhatsApp do Rock Marques. Eu tô de olho aí. Eu tô de olho. Não me vem com essas graças. Gode demais. Pode ser até que o time que cata, não sei. Os outros caras são bons também. Mas tô de olho, hein? Vem com essas palhaçadas aí, não. Faz aí igual o Palmeira fez uma vez aí. Vaquinha pra comprar. Eu dou aí mil reais. Se tiver precisando. Mil reais eu dou. E vou comprar oito camisas. Tete escrita Fallen. E uma escrita a pouca. Eu tô sorteando uma camisa do Fúria no sorteio desse mês, inclusive. E se você quiser, se você ganhar, eu escrevo Fallen na camisa e mando pra você. E eu ainda invisto com um apocão incríveis. Mil quatrocentos e dez reais. Gode. Incríveis. Mil quatrocentos e dez reais. Pra vaquinha. Se tá custando trezentos mil, a partir de agora tá custando dois mil, né? Novecentos e noventa sete e seiscentos e alguma coisa aí, velho. Dois mil não. Já tô cansado, velho. Deu pra entender. Os donos da base tão pagando dois mil quatrocentos e dez reais pra vaquinha. E uma janta na conta do Gaulês. Pra botar ele nessa também. Ô, Michel! Me chama pelo meu nome certo. Ô, Panterão! Opa! Ô, Panterão! Salve, apocão! Tô passando aqui com Cacerato e Uriarte. Falem e elige, apocão. Cara, da onde tiraram essa porra de elige na fúria? Quem que colocou essa notícia? Ele fala português fluente, apocão! Português eu também falo, cara! Esquece isso aí, craque. Esquece isso aí. Salve, elijão. Caldo de cana, velho. É difícil ser feliz, velho. Ah, tu tá anti essa mesmo? Tu tá até isso mesmo? Cuidado! Com que cuidado? Porque você nega por aí. Eu não quero outra opção. Quero falar dessa. Você é um anti-eligista no Pura? Não, não sou. Você é anti-eligista? Não sou. Você me colocou no molde torcedor. O molde comentarista com certeza seria um ótimo time, velho. Com certeza seria um ótimo time. É o que eu falei. É o Cacerato tendo que talvez fazer essa parte de alguns solos-bomb, né? E o Elige, cara, é um jogador que dispensa comentários, né? Ô, Panterão! Tem alguém me chamando? Sou eu, Panterão. Volta aí. Alô, Panterão! Tem alguém me chamando, amor? Quem é? Sou eu! É o Apocão, Panterão! Ô, Apocão! Beleza, Apocão! Eu tô passando aqui com uma line up, Epocão. Tá, tá. Vamos ver. A line up é Cacerato, Yuri, Arte, Fala e Fer. Brasil! Meu Brasil brasileiro! Memo, Brasil brasileiro! Eu quero sete camisas do Professor. Cadê minha camisa do Professor, escrito Fale? E quero também minha camisa do Fer. É isso, velho É isso, craque Eu vou falar uma coisita aqui, tá? Vou falar uma coisinha aqui Primeiro, antes de falar isso Fúria, se vocês aparecerem Com esse uniforme, me desculpa, tá? O ciclo fechou Se vocês me aparecerem com esse uniforme Preto e branco, magricelo Com essas bolhas, de novo eu vou ficar maluco Tá, maluco, maluco Esse uniforme é feio Perdão, esse uniforme é feio Esse uniforme é ruim Apocão, você já presenciou isso acontecendo também Me desculpa, velho Mas é feio de resenha Fazendo stream de conversinha, velho A essa altura aqui Eu tô falando, é a nova lei de gaulesa Vocês arrumaram um problema Pra vocês, velho Se é que vocês não iam Vocês agora estão Obrigados a contratar a porra do feio Nesse time também, velho E dá a nossa parada, a gente só quer uma parada A gente quer Yuri Cacerato Arte Fala em Fê, velho Vocês vão ter que... Se vocês não iam agora Vocês vão ter que fazer, velho E, velho Apocão Tô junto com você Ô, Fê 2023, meu velho Beleza, last dance Luva agora Dá uma segurada aí Que tá difícil de comprar O nosso brother ali, pô Né? Vamos facilitar essa parada toda, pô? Tchau Tchau